Novas regras nos prazos de envios do Mercado Livre Mais uma vez o Mercado Livre mudou E eu tenho uma ótima notícia pra te dar Não vai ser a última vez que ele vai mudar Se você é vendedor de comércio eletrônico há algum tempo, alguns anos Você sabe que você precisa de adaptabilidade O tempo todo as plataformas de marketplace, as regras mudam no comércio eletrônico E é sobre os novos prazos de envio que a gente vai falar hoje nesse vídeo Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não me conhece Me chamo Gilmato Baldo, sou fundador aqui da Academia de E-Commerce E aqui a gente é vendedor real A gente faz na prática e traz pra você aquilo que funciona, aquilo que não funciona no comércio eletrônico Por isso eu vou pedir pra você se inscrever no canal Tem um botãozinho aí, se inscreve no canal pra se notificar dos próximos vídeos aqui da Academia de E-Commerce E também vai estar nos ajudando a crescer a comunidade da Academia de E-Commerce Sem mais delongas, vamos ao que interessa Bom, as mudanças a partir de hoje, 12 de julho de 2021 Elas valem para o prazo de envio dos seus produtos Bom, rapidamente, quais são os modelos de envio que tem dentro do Mercado Livre? Primeiro, Mercado Envios Normal, que é um contrato do Mercado Livre com os Correios Mercado Envios Flex, que é onde você, vendedor, se compromete a fazer entregas no mesmo dia Na região metropolitana de São Paulo Mercado Envios Full Você envia seus produtos para o centro de distribuição do Mercado Livre Eles fazem a postagem pra você Ponto de envio Você vende e até um determinado horário, que a gente já vai falar sobre esse horário Você leva até um ponto de envio do Mercado Livre Que geralmente é uma lojinha, é um bazar, alguma coisa assim Que você leva teu produto pra lá e o Mercado Livre passa coletando depois Ele centraliza pequenos vendedores no ponto de envio E o Mercado Envios coleta que um caminhão do Mercado Livre ou de uma transportadora parceira Passa na tua empresa, coleta teus produtos e leva pro centro de distribuição deles Para explodir pro Brasil inteiro Então, são cinco modelos de envio no Mercado Livre E cada um tem uma regra diferente Agora a gente vai falar de cada um deles Como que fica a partir de hoje, 12 de julho de 2021 Bom, se você ainda é um vendedor iniciante E você utiliza o Mercado Envios normal Que é o contrato do Mercado Livre com os Correios Você não utiliza nenhum dos outros modelos A regra é a seguinte Na tua home, na parte da tua conta de vendedor do Mercado Livre Vai aparecer lá os teus envios do Mercado de Envios normal E um prazo de corte pra você A partir do prazo de corte, tudo tem que ser postado no mesmo dia Nos Correios, até o fechamento da agência Ou seja, não vai mudar muito porque a gente já postava no mesmo dia Só toma cuidado com uma coisa Ah, Gilmar, o horário de corte foi às 13 horas E eu já tinha postado às 12 horas Só que vendeu 12h30 Vai atrasar se você não postar no mesmo dia Vai ter que ir de novo Então vai no Correio depois do prazo de corte E posta tudo que vendeu até o prazo de corte no mesmo dia Então não tem uma hora marcada pra isso Tem o dia, você precisa postar ainda hoje Mas isso representa apenas 5% dos envios do Mercado Livre O Mercado Livre cada vez mais ele vem investindo na sua própria logística Que é contrato com grandes transportadoras, fulfillment, flex, enfim E o maior número de envios está sendo feito nesses sistemas Bom, se você faz parte do segundo modelo Que é o ponto de envio As regras são as seguintes Vai aparecer aqui uma foto, um print que eu tirei Com o horário de corte desenhado Cada vendedor tem o seu horário de corte Depende de onde você está Depende de qual sua região Não vale para todos os vendedores Tem gente que o horário de corte é 8 da manhã Tem gente que é 9, tem gente que é 16 Tem gente que é 19 horas O horário de corte Quem determina o Mercado Livre baseado nas estratégias que eles têm de coleta Lá no ponto de envio Isso vale tanto para o ponto de envio quanto para o mercado de envios coleta Bom, vai ter um horário de corte para você Se eu não me engano no print que eu vou mostrar aqui na tela O horário de corte é 12h15 e você pode postar até as 14h45 no ponto de envio O que acontece? É 2h30 depois do horário de corte Para você embalar teu produto e levar até um ponto de envio Geralmente é uma lojinha de decoração Alguma coisa assim que o Mercado Livre vai determinar para você enviar Tem 2h30 depois do horário de corte para você levar teu produto lá nesse ponto de envio Antes você poderia enviar no outro dia Antes era mais flexível Mas cada vez mais o Mercado Livre tende a apertar Não se surpreenda se essas 2h30 vai virar 1h mais para frente Porque existe uma guerra de envio entre Mercado Livre, Americanas, que é a B2W e a Magazine Luiza Eles estão brigando nesse momento, eu acho que é no Conar Para ver quem que pode dizer que tem entrega mais rápida do Brasil Então eles estão brigando por entrega rápida Cada vez vai apertar mais E a gente precisa se adaptar Não tem jeito A gente tem que se adaptar Ou a gente não vende também Se a gente não se adaptar, aparece entrega Enfim Marketplaces, cada vez mais a gente tem que se preparar para entregar mais rápido O Mercado Envios Coleto também Vai aparecer um print aqui na tela É 1h depois do ponto de corte geralmente Se o horário de corte é 13h Eles vão dizer assim Ah, vai passar entre as 14h e as 15h Ou seja, você tem que embalar tudo aquilo que vendeu até as 13h E postar lá 14, 15h a hora que passar o caminhão da coleta retirar na tua empresa Apertou isso? Isso para mim não apertou muito Porque não sei como que é na tua região Mas aqui em São Paulo Aqui no meu galpão onde a coleta vem todo dia Já era assim A gente já postava quase tudo que vendia Para não atrasar Porque a gente sabia que ele ia passar as 3h do outro dia E se eu deixasse alguns produtos É que vendeu tipo 1h da tarde Ia contar com um atraso Então são 24h Então para a gente não mudou muito Mas mesmo assim é apertado Vendeu até as 13h tem que postar as 14h Entre as 14h e 15h O lado bom disso, Jumar O lado bom é que o Mercado Livre vai prometer que ele vai entregar amanhã o produto Ou seja, se você entregar tudo que vender até as 13h Entregar as 14h A promessa do Mercado Livre é a entrega no próximo dia Esse é o lado bom Você vai vender mais A gente não pode olhar apenas para os lados negativos Pô, agora eu tenho que embalar tudo Que não sei o que, que não sei o que A gente tem que analisar o lado positivo Você vai vender mais por conta disso Porque se você entregar no próximo dia Vai entregar dois dias depois E o negócio vai travar para você Porque o prazo de entrega hoje conta muito Inclusive quem está enviando nos correios Está sofrendo com isso O próprio Mercado Livre tem colocado um prazo de entrega bem distante Quando o envia por correios Porque ele quer forçar cada vez mais Os vendedores a utilizarem a logística do Mercado Livre Que é o ponto de envio, coletas, full e flex E depender cada vez menos dos correios Mercado envios flex, Jumar Mercado envios flex 85% das vendas devem ser feitas no mesmo dia Tudo que você... Você determina o horário de corte do teu mercado envios flex Vai lá, configurações, preferências de vendas E você coloca Eu quero que corte as duas, as três, as quatro da tarde Eu já vi vendedores falando Não, Jumar Eu deixo cortar as 16 horas E aí eu jogo tudo na minha moto E saio entregar rapidamente Se eu tenho muito Aí tem o meu primo que entrega meio dia Até as quatro está de volta E eu saio entregar as quatro Até as oito da noite entreguei tudo já Porque eu vendo mais É da uma hora até as quatro Porque ninguém entrega depois desse horário Tipo, os pontos de corte da maioria é 12 horas, 13 horas Das 13 às 14, 15, 16 horas Ele diz que vende muito Porque aparece o anúncio dele como entrega hoje ainda Bom, essa é a estratégia de diferenciação dele Mas você determina qual que é o horário de corte do mercado envios flex E você tem que entregar no mesmo dia Na região metropolitana de São Paulo Se você vai contratar uma transportadora Ou você vai entregar mesmo Aí é contigo Mas você se comprometeu em entregar no mesmo dia 85% dos pacotes devem ser entregues no mesmo dia Se você quer uma transportadora para você fazer os envios de flex Apareceu aqui um banner de uma transportadora Chamada Primes Log Que é a transportadora que a gente indica aqui Para entrega de mercado envios flex no mesmo dia Aqui na região metropolitana de São Paulo Bom, como eu falei Cada vez mais Você é vendedor de marketplace Você vai ter que apertar o prazo de entrega dos seus produtos Porque isso é tendência Eu tenho um amigo chinês que fala para mim o seguinte Gilmar, se você comprar em grandes cidades na China Como, sei lá, Shenzhen, Xangai Em 4 horas você recebe o produto Isso é uma tendência a acontecer aqui no Brasil Comprar nas capitais e até 4 horas o produto está com você Então, prepara que cada vez você vai ter que postar Mais rapidamente os seus produtos Ah, Gilmar, eu uso loja virtual própria Para mim não depender de postar rapidamente Acredita Cada vez mais as lojas virtuais também vão ter que melhorar Seu prazo de entrega Ou os marketplace vão dominar o mercado todo Por que eu falo isso? Eu tenho uma loja virtual chamada EmbalaWeb Que é a nossa fábrica de embalagens A gente vende diretamente para o consumidor final Que são os vendedores do comércio eletrônico Se você entrar na loja virtual e selecionar um produto Até tamanho de um micro-ondas, mais ou menos Ou um kit de embalagens Você vai ver que tem lá entrega no mesmo dia Se você comprar até as 12 horas Na loja virtual, se você comprar até as 12 horas A gente entrega no mesmo dia na região metropolitana de São Paulo Para você Que é o flex da loja virtual A mesma transportadora que leva para a gente No caso a Premislog entrega os envios do Mercado Livre Entrega os envios da loja virtual também Isso é tendência Prazo de entrega mais reduzido na loja virtual também Espero que de alguma forma tenha esclarecido para você Tenha te ajudado Mais uma vez se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Eu quero saber quem ficou até o final Comenta aí Eu fiquei até o final Hashtag eu fiquei até o final Que eu quero ver se você ficou até o final E deixa teu feedback também Sobre esses novos prazos de entregas aí do Mercado Livre Até nosso próximo vídeo E deixa teu feedback também